Bem-vindos ao nosso canal católico, eu sou Denise Lima. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, a fé. A fé é uma força poderosa que nos ajuda a encontrar a luz no meio à escuridão. Nos guia em nossa jornada de vida e nos dá força para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Como católicos, somos chamados a ser a luz do mundo, compartilhando nossa fé e mostrando o amor de Deus para aqueles que encontram em nossa jornada. Nesse vídeo, vamos explorar a importância da fé em nossas vidas. Neste tema inspirador, encontraremos a luz no meio à escuridão e dar algumas dicas práticas para fortalecer nossa fé. Espero que este vídeo seja uma fonte de inspiração e encorajamento para todos vocês que estão procurando fortalecer sua fé e encontrar a luz no meio à escuridão. O poder da fé encontrando a luz na escuridão. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos. Momentos de alegria e felicidade se misturam com momentos de tristeza e dor. Em tempos de escuridão, pode ser difícil encontrar a luz. Mas como cristãos, temos uma fonte de força que nos guia através das tempestades. Nossa fé. A fé é a crença em algo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido com todo o coração. É a confiança em algo maior do que nós mesmos, em um poder divino que nos ajuda a sustentar as dificuldades da vida. Como católicos, a nossa fé é fundamentada no amor a Jesus Cristo e essa fé que nos ajuda a encontrar a luz no meio à escuridão. Quando a vida nos coloca prova, é fácil perder a esperança e se desesperar. Mas é nestas horas que a nossa fé se torna ainda mais importante. A fé nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. É a nossa conexão com Deus que nos dá a coragem para enfrentar nossos medos e superar nossos desafios. Muitas vezes, quando enfrentamos tempos difíceis, podemos nos sentir sozinhos e isolados. Mas é importante lembrar que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, nos guiando e nos protegendo. Ele nos ama incondicionalmente e nos ajuda a superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. No entanto, encontrar uma fé nem sempre é fácil. Pode levar um tempo e esforço para desenvolver uma conexão mais forte com Deus. Mas assim como qualquer outra habilidade, a fé pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. É importante encontrar tempo para orar e meditar regularmente, para ler as escrituras e para se envolver na comunidade religiosa. Essas práticas nos ajudam a fortalecer nossa conexão com Deus e encontrar a luz em momentos de escuridão. Uma das histórias mais inspiradas sobre a força da fé é a história de Jó. Jó era um homem rico e encorajador, que perdeu tudo em um pouco espaço de tempo. Ele perdeu sua casa, seus filhos e até mesmo sua saúde. Em meio a toda essa dor e sofrimento, Jó nunca perdeu a fé em Deus. Ele manteve sua conexão com Deus forte e continuou confiante em seu amor e proteção. Mesmo quando tudo parecia perdido. Ao final da história de Jó, Deus restaura tudo o que ele havia perdido e lhe dá ainda mais bênçãos do que antes. A história de Jó nos ensina que mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos manter nossa fé em Deus e confiar em seu plano para nossas vidas. Com essa confiança em Deus, pode ser difícil de manter especialmente quando a vida nos coloca à prova. Mas é importante lembrar que Deus está sempre lá esperando por nós para voltarmos a Ele. Quando nos sentimos perdidos e sozinhos, é importante pedir ajuda e orientação a Deus. Ele nos guiará pelo caminho certo e nos ajudará a encontrar a luz na escuridão. Outra história inspirada sobre a força da fé é a história de São Francisco de Assis. Francisco era um jovem rico que se converteu ao cristianismo e decidiu viver uma vida de pobreza e simplicidade. Ele levou a sua vida a ajudar os pobres e os doentes, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Francisco encontrou a luz no meio à escuridão da ganância e da indiferença e sua fé o levou a uma vida de serviço e amor. A vida de São Francisco de Assis nos ensina que a fé pode nos levar a grandes coisas. Quando confiamos em Deus e seguimos seus ensinamentos, podemos fazer uma diferença real no mundo. Podemos ajudar os outros, mostrar amor e compaixão e fazer do mundo um lugar melhor. Mas a fé não é apenas para grandes coisas. A fé também nos ajuda a encontrar a luz em momentos pequenos e cotidianos. Quando oramos pela manhã, agradecemos a Deus por um dia novo e pela oportunidade de fazer a diferença na vida dos outros. Quando meditamos à noite, pedimos a Deus por orientação e sabedoria para enfrentar os desafios que virão no dia seguinte. Em momentos de ansiedade e tristeza, podemos encontrar conforto e força na oração e na fé. Às vezes, pode parecer que a escuridão é mais forte do que a luz. Pode parecer que o mal está ganhando e que a bondade está perdendo. Mas é importante lembrar que a luz sempre vence a escuridão, o amor sempre vence o ódio e a fé sempre vence o medo. Como católicos, somos chamados a ser a luz do mundo. Devemos manter o amor e a compaixão em tudo o que fazemos. Devemos ajudar os necessitados, dar confortos e aflitos e mostrar aos outros o amor de Deus. Quando encontramos a luz no meio da escuridão, podemos procurá-la com os outros e ajudá-los a encontrar a sua própria luz. Quando confiamos em Deus e seguimos seus ensinamentos, podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresenta. A fé nos ajuda a ver a beleza e a bondade do mundo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela nos guia e nos dá força. Nos ajuda a encontrar significado e propósito em nossa vida. Como cristãos, a nossa fé deve ser vivida e compartilhada com os outros. Devemos ser um exemplo de amor, compaixão e generosidade. Não apenas para aqueles que aceitamos, mas para todos aqueles que encontramos em nossa jornada. Deve ser a luz do mundo, mostrando a verdade, beleza e a bondade do amor de Deus. A fé é uma jornada e muitas vezes pode ser uma jornada difícil, mas não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Temos a comunidade cristã para nos apoiar, guiar e inspirar. Podemos compartilhar nossas lutas e vitórias com os outros cristãos, aprendendo uns com os outros e crescendo juntos em nossa fé. A fé é uma escolha. Podemos escolher confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Podemos escolher encontrar a luz no meio à escuridão, mesmo quando tudo parece perdido. Podemos escolher viver uma vida de amor, compaixão e generosidade, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então, se você está lutando com sua fé ou procurando inspiração para continuar em sua jornada de fé, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 17, 20. Em verdade vos digo, se tiver de fé, como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Com a fé, tudo é possível, e podemos encontrar a luz no meio à escuridão. Obrigada por se juntar a nós neste vídeo sobre a importância da fé em nossas vidas. Espero que você tenha sido inspirado e encorajado a fortalecer sua fé e compartilhá-la com os outros. Como católicos, temos uma grande responsabilidade de ser luz do mundo e mostrar o amor de Deus para aqueles ao nosso redor. Continuem a nos acompanhar em nosso canal católico do Youtube, onde estaremos trazendo mais conteúdo inspirador e educativo para ajudar você em sua jornada de fé. Lembre-se, juntos podemos fazer a diferença e iluminar o mundo com a luz do amor de Deus. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, e até o próximo vídeo.